Há três dias, a ZTF, uma câmera de pesquisa robótica localizada no Observatório Palomar, perto de San Diego, nos Estados Unidos, avistou um asteroide que, horas antes, havia passado a cerca de 2.950 quilômetros, acima da superfície da Terra. 2020 QG é o asteroide conhecido a passar mais perto do nosso planeta, sem impactar. O detentor do recorde anterior, conhecido como 2011 CQ1, passou 2.500 quilômetros mais longe. O asteroide 2020 QG tem de 3 a 6 metros de diâmetro, ou aproximadamente o tamanho de um SUV, e, mesmo se estivesse apontado para a Terra, teria queimado na atmosfera do planeta. O asteroide voou perto o suficiente da Terra para que a gravidade do nosso planeta mudasse sua órbita, disse Tom Price, professor de física na Caltech. Asteróides desse tamanho, que voam quase tão perto da Terra quanto 2020 QG, ocorrem cerca de uma vez por ano ou menos, mas muitos deles nunca são detectados. Depois que a equipe da ZTF relatou sua descoberta à União Astronômica Internacional, vários telescópios o seguiram para aprender mais sobre o tamanho e a órbita do asteroide. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.